Oi, pessoas do YouTube. Eu voltei. Vocês ainda lembram de mim? Ainda tem alguém aí? Gente, eu voltei. Realmente eu fiquei muito sumida. O fim do ano passado foi meio difícil pra mim. Bom, o ano passado foi difícil pra todo mundo, não é mesmo? Mas eu realmente senti maior o baque no fim do ano e a minha criatividade realmente foi pelas cucuias. Eu realmente precisei tirar um tempo aí, assim, digamos que fazendo o mínimo. Porque, obviamente, criar conteúdo na internet não só é uma coisa que eu amo fazer, mas é também o meu trabalho. E aí na hora que eu tô um pouco menos, enfim, com a cabeça boa pra fazer isso, ainda assim eu tenho que trabalhar. Então, infelizmente, o YouTube foi uma coisa que acabou ficando de lado. Então eu queria pra começar a pedir desculpas pelo meu sumiço e falar que de verdade foi muito bom. Assim, todas as vezes que eu vi alguém falando, você sumiu do YouTube, saudade de você no YouTube. Porque eu pensava, caramba, assim, né? Tem um motivo pra voltar também. Não é que eu larguei e ninguém nem reparou. Não que eu esteja querendo, enfim, chamar atenção nem nada, mas... Uma reação normal, né? Eu realmente não tava com cabeça pra vir fazer vídeos, mas eu ficava feliz de ver que realmente vocês estavam aí ainda, algumas pessoas. Uma coisa que eu refleti bastante foi, eu acho que um pedaço, né? Um pouco da responsabilidade desse meu limbo criativo foi o fato de que faz, sei lá, mais de 10 anos que eu tô aqui no YouTube gravando vídeo de beleza, né? E aí, às vezes, eu me sinto muito repetitiva. E especialmente um ano que foi, né, difícil e que não tinha muita coisa acontecendo e que foi difícil pra todo mundo. Acho que teve gente que conseguiu ficar muito criativo. Eu tive, acho que alguns ápices de criatividade, mas percebi que muito do que eu tava com vontade de fazer e tava me movimentando, assim, mais minhas ideias, não era mais relacionado à beleza. Eu fiquei bem básica, eu acho, no ano passado. E aí, sei lá, eu pensava, não, vou gravar um vídeo, mas vou falar mais a mesma coisa que eu já tô aqui falando há tanto tempo. E aí, eu pensei numa ideia de gravar uma série diferente aqui pro YouTube, porque, por outro lado, eu, né, percebi que tem muitas coisas sobre mim que eu acabo não falando aqui. Acho que quem me acompanha também no Instagram, tem, né, conhece um pouco mais nos stories e tal. Mas tem várias coisas, né? Eu nunca gravei, sei lá, aqueles vídeos tipo 50 fatos sobre mim. Então, eu pensei em fazer uma série que eu vou intercalar com os vídeos de beleza. Não vou largar os vídeos de beleza pra sempre. Até porque, né, esse mercado, ele é infinito. Sempre tem coisa legal, sempre tem novidade. Eu acho que, sinto que minha criatividade está voltando. Inclusive, o primeiro vídeo que eu vou fazer, não que seja hiper criativo, mas é que foi uma coisa que me pediram bastante agora. Que eu fiquei de férias, eu usei muito esse cabelo, né, que é um cabelo com gel esticadinho. Que é um cabelo que eu amo e eu acho que por muito tempo faz que eu amo esse cabelo. Que eu adoro e que eu vejo que agora cada vez mais gente tá usando e gostando. E aí, eu senti que muita gente... Senti, não, né? Eu vi que muita gente pediu pra ensinar, então eu gravei o vídeo dele. Então, vai ser o primeiro vídeo oficial. Mas antes, eu queria vir aqui falar, né, um pouco. Porque a louca só mil meses e depois, tipo, volta como se nada tivesse acontecido. Então, eu vou continuar fazendo vídeos de beleza. Por isso, tem muita coisa, sempre vai ter coisa pra falar. Lançamento de produto, né, coisas legais que estão rolando. Queria muito saber de vocês sempre, né, o que vocês querem ver, o que vocês estão com vontade de ver. E também vou trazer um pouco, intercalar com esses vídeos de outros assuntos que não são de beleza. Sei lá, um pouco de curiosidade sobre mim. Um pouco de conteúdo sobre outros assuntos. Moda, viagem, gastronomia, enfim. Então, se vocês tiverem sugestões também, podem deixar aqui. Na verdade, vai ser uma ação que vai chamar... Como eu já esqueci? Mas é tipo assim... É tudo em três. Então, sei lá, três restaurantes que eu fui no mundo que eu nunca esqueci... Assim, que até hoje eu lembro, tipo, uau, que experiência incrível. Ou três peças de roupa que não são básicas, mas que eu amo ter no meu guarda-roupa e uso pra caramba. Apesar de elas não serem básicas. Também tem coisas assim que também possam ser algum serviço. E aí, juntar um pouco de curiosidade sobre mim também. Tipo, três, sei lá... Eu não lembro mais minhas ideias. Mas três X fatos sobre alguma coisa sobre mim. Que, sei lá, pode ser engraçado pra vocês saberem um pouco, me conhecerem um pouco mais. Afinal, estamos aí há 11 anos. Mas, às vezes, né? Tem várias coisas que vocês não sabem. E então é isso. Tá já meio longo o meu vídeo de... Oi, gente. Ressuscitei. Mas espero que vocês, então, continuem aí. Deixem feedback aqui. Coisas que vocês querem ver, tanto de beleza quanto de não beleza. As curiosidades e etc. E é isso. Então, estarei de volta aí esse ano, às quartas-feiras, com vídeos. Aqui no canal do Dia de Botê. E não deixem também de me acompanhar nas outras redes. Que, às vezes, quando eu sumo aqui, eu estou aparecendo ainda por lá. Beijos, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho